Júlia diz que a lei do silêncio não está sendo cumprida. Na rua Princesa Isabel existe um clube de serviço que aluga o espaço para festas nos finais de semana. Estes eventos, segundo ela, estão perturbando o sossego de quem mora nas imediações. A gente mora atrás de uma, não é casa de festa, é para ser programas mais fechados, né? Só que a lei do silêncio é até às 10 e aqui tem uma perturbação danada com os sons. Vai até uma, duas horas da manhã, a gente não pode vir reclamar. Júlia afirma que uma vez conversou com os responsáveis do espaço e foi apontado que o problema seria solucionado. Porém, nada foi resolvido. A gente sempre chama a polícia, né, quando passa das 10 horas porque é um direito nosso. No momento resolve, mas depois volta tudo. Já procuramos a pessoa que está responsável pelo local, a pessoa diz que após as 10 horas para silenciar, mas não tem jeito. Não tem jeito porque depois sempre volta tudo de novo. Todos os vizinhos, né, queriam uma solução para isso porque é incômodo. Essa zoeira fora de hora na cabeça da gente. Ainda mais que eu tenho uma filha pequena, então fica difícil para ela, fica difícil para minha avó que está de idade. Júlia disse ainda que em uma das festas a mãe dela quase foi agredida pelos convidados quando foi até o local pedir que eles fizessem menos barulho. A minha mãe já veio pedir a pessoa para poder abaixar o volume porque eu tenho filha pequena, tenho vó em casa que é idosa e a pessoa praticamente quase agrediu ela, agrediu ela com palavras. Então é muito difícil, é complicado, a gente precisa de alguém para dar atenção nessa parte aí porque é incômodo, não é verdade? Então no final de semana você quer estar em casa, você quer relaxar e não tem como porque o barulho é intenso, é enorme e aqui não tem acústica, é para eventos fechados, não festas como festas de 15 anos, casamento onde tem barulho, né, que as pessoas querem comemorar, mas tem locais apropriados para isso.